Olá, voltamos com o repórter NBR. Diante da crescente violência no Rio de Janeiro, o presidente Michel Temer decidiu decretar a intervenção na segurança pública do Estado. E nós vamos até o Palácio do Planalto falar ao vivo com o repórter Ney Pereira, que tem outras informações. Boa tarde, Ney. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos. Pois é, Carol, agora está confirmado o presidente Michel Temer assina logo mais no início da tarde aqui no Salão Leste do Palácio do Planalto a assinatura do decreto de intervenção federal na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Participam o governador Luiz Fernando Pezão, os presidentes da Câmara Rodrigo Maia e do Senado Eunício Oliveira, além de ministros e outras autoridades. Às oito e meia da noite, o presidente vai fazer um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão para explicar os motivos da intervenção. Com a assinatura do decreto, o Exército assume a responsabilidade da segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, inclusive das polícias civil, militar, bombeiros e área de inteligência. Ainda não está confirmado, mas o interventor deverá ser o general Walter Braga Neto, comandante militar do Leste sediado no Rio de Janeiro. Ele foi também um dos responsáveis pela segurança dos Jogos Olímpicos de 2016. Então, na prática, o Exército vai substituir o governo do Estado na segurança pública do Rio de Janeiro. O decreto tem validade imediata, mas precisa ser chancelado pelo Congresso Nacional. Pela Constituição, cabe ao presidente do Congresso, o senador Eunício Oliveira, convocar a sessão para que as duas casas legislativas aprovem ou rejeitem a intervenção em um prazo de dez dias. Lembrando que, enquanto a intervenção vigorar, não pode haver qualquer alteração na Constituição. Ou seja, nenhuma proposta de emenda à Constituição pode ser aprovada. A TVNBR vai transmitir a assinatura desse decreto, previsto para ocorrer aí no início da tarde, mas ainda sem horário confirmado. Volto com você, Carol. Obrigada pelas informações, Ney. 2017 registrou recorde no trânsito de cargas nos portos brasileiros, o volume mais que dobrou em relação aos anos anteriores. A safra também recorde de grãos como milho e soja e o crescimento de setor de mineração movimentaram os terminais, de acordo com a Agência Nacional de Transporte Aquaviário. Os portos brasileiros registraram um aumento de 8,3% na comparação 2017 com 2016 e movimentou mais de um bilhão de toneladas. Os portos privados foram responsáveis por mais de 721 milhões de toneladas em 2017, um crescimento de 9,3% em relação ao ano anterior. Já os portos públicos movimentaram quase 365 milhões de toneladas, um aumento de 6,3% sobre 2016. A carga que apresentou maior destaque foi o granel sólido, movimentando um total de mais de 695 milhões de toneladas no ano passado. A movimentação de granel sólido, minério e grãos, primeiro que o minério, a gente passou a exportar mais e, no caso específico, grãos, a cada ano a gente está crescendo na exportação. Habitualmente, o setor portuário brasileiro cresce cerca de 4% ao ano, mas neste último ano, esse crescimento mais que dobrou. O aumento está sendo atribuído à safra recorde de grãos e à volta do crescimento da economia brasileira. A economia toda está se movimentando mais e não só a exportação, nós passamos a importar mais também. Segundo o diretor-geral da ANTAC, foram investidos, somente nos últimos dois anos, mais de 4 bilhões de reais nos portos e embarcações brasileiras. E é pelos portos brasileiros que passa a maior parte do volume das exportações do país. 2017 foi também ano de recorde na balança comercial brasileira. E 2018 também já tem resultado positivo. O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços divulgou hoje o resultado da balança nas duas primeiras semanas de fevereiro. No período, que totalizou sete dias úteis, as exportações somaram mais de 7 bilhões de dólares e as importações mais de 4 bilhões de dólares, resultando em um superávit de quase 3 bilhões de dólares. No acumulado do ano, a balança já tem um resultado positivo de quase 5 bilhões e 400 milhões de dólares. A inflação pelo IPCS recua na segunda semana de fevereiro e passa para 0,46%. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, cinco das oito classes de despesas que compõem o índice recuaram. A maior contribuição partiu do grupo alimentação. Tiveram queda ainda, educação, leitura e recriação, vestuário, transportes e despesas diversas. Para quem está fora do mercado do trabalho, uma dica é buscar um curso profissional para melhorar o currículo e aumentar as chances de conseguir uma vaga de emprego. Os interessados podem encontrar diversos cursos gratuitos numa plataforma criada pelo governo federal, a Escola do Trabalhador. As aulas podem ser feitas pela internet, sem a necessidade do aluno sair de casa. Quem tem os detalhes é o repórter Pablo Mundim. Eles estão cada vez mais presentes no dia a dia dos brasileiros. Seja na busca pela qualificação ou como uma oportunidade para conquistar uma vaga de emprego, os cursos online deixaram de ser tendência para virar realidade. Somente na Escola do Trabalhador, uma plataforma criada pelo Ministério do Trabalho em parceria com a Universidade de Brasília, já são 145 mil pessoas inscritas, 270 mil matrículas. São cursos como inglês, informática, recursos humanos, língua portuguesa. Ao todo, são 21 cursos gratuitos e de curta duração. Para muitos, uma oportunidade a mais para quem precisa voltar ao mercado de trabalho. São cursos que podem ser dinâmicos, podem ser trocados. No caso de um curso com baixa procura, nós podemos substituí-los por outro que tenha o maior interesse da população. E esse comportamento do trabalhador está sendo analisado justamente na construção de conhecimento para a efetivação de construção de políticas públicas, para não só aumentar a empregabilidade do trabalhador, mas também para que ele se mantenha no mercado de trabalho e até possa disputar melhores posicionamentos. Somente neste mês já foram emitidos 28 mil certificados de conclusão. Qualquer pessoa pode participar da escola do trabalhador. Não há pré-requisito e nem exigência de escolaridade mínima. Ao acessar o portal, é possível escolher o curso, acessar o conteúdo das aulas, tudo de forma simples e interativa. Ao final, o estudante passa por avaliação antes de receber o certificado. Esse certificado são emitidos após uma série de atendimento a normas da Universidade de Brasília, que é a grande conteudista, é quem é responsável pelos conteúdos que ali estão sendo oferecidos, a UNB, uma das dez melhores universidades do Brasil. Nós pretendemos, no final de três anos, qualificar seis milhões de trabalhadores. E atenção, o Ministério do Trabalho pretende ampliar até o final deste ano o número de cursos oferecidos. As inscrições e todas as informações estão em escola.trabalho.gov.br. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal.